Marquinhos, na cobrança, pé direito, fez o levantamento, olha o Paulo Vitor! Paulo Vitor foi saindo, a bola foi fazendo uma curva, jogadores do Cruzeiro querem o escanteio. E a menos que tenha marcado ali a falta do Newton na disputa de bola com o Paulo Vitor, né? Ao choque. E foi o que marcou. Veja aí mais uma vez. Não, não, marcou tiro de meta. É o Paulo Vitor que estava saindo lá para fazer a cobrança, está voltando aí o Newton. E o Newton achou que a bola tivesse entrado, né? Expressão ali de comemoração do gol do Newton, mas a bola foi para fora. E só o tiro de meta já cobrou o Paulo Vitor, bola já no meio de campo, recuperação do Cruzeiro.